Oi meninos e meninas, eu sou a Rari Cardoso e sejam bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha pulseira da Pandora pra vocês. Muita gente me pediu esse vídeo. Tem muito tempo que eu tenho a minha pulseira da Pandora, eu acho que tem quase 3 anos. Pandora é um vício, eu amo. Todos os charmes eu ganhei, ganhei tudo como presente. Tenho muita coisa, mas ainda tenho espaço pra colocar mais charmes. Mas eu vou mostrar pra vocês os charmes que eu tenho até agora. Então vamos lá que eu vou mostrar cada charme pra vocês. O primeiro charme que eu vou mostrar é essa câmera. É o último charme que eu ganhei de presente da coleção mais recente da Pandora. Tem uma outra câmera, mas ela é mais antiga, ela tem menos detalhes. E também amei o detalhe do cristal que tem aqui na frente. Aqui atrás tem muitos detalhes, em cima também tem bastante detalhes. Parece uma câmera de verdade, né? Eu acho esse pingente um dos mais lindos que eu tenho na minha pulseira da Pandora. E foi minha tia que me deu de presente. Esse charme aqui foi um dos primeiros charmes que eu ganhei, que é colorido. Os corações em volta são meio rosados. Parece que é branco, mas quando refletem na luz, você vê que eles são meio rosados. Esse charme é bem simples, mas eu acho muito lindo. Esse charme aqui é muito importante pra mim. Eu ganhei de presente de uma amiga no meu aniversário. É o H do meu nome, Heidi. Tem vários cristais dentro da letra que faz a pulseira ficar super brilhante. É um dos meus charmes preferidos, com certeza. Eu acho muito lindo você ter a letra do seu nome na sua pulseira da Pandora. O próximo charme é de florzinhas. Eu ganhei de presente de uma amiga minha no Natal do ano passado, eu acho. E esse charme é diferente porque, na verdade, é um clipe. Então esse segura os charmes na pulseira pra não ficar balançando na pulseira toda. Gostei muito desse charme também. O próximo charme eu acho muito fofo, muito lindo. É um cupcake. Eu ganhei de presente de aniversário. E o cupcake faz parte da coleção de aniversário da Pandora. Eu acho muito lindo os detalhes. Aqui em cima do cupcake na pontinha é dourado. E eu acho muito lindo, muito fofo esse charme. Com certeza é um dos meus preferidos. Esse charme aqui é bem simples, mas eu acho muito lindo também. Minha amiga aqui me deu de presente de aniversário. E faz parte da coleção de amizade da Pandora. Esse charme aqui é o único de ouro que eu tenho na minha pulseira. Por isso que fica no centro. Quando a mulher da loja da Pandora arrumou a minha pulseira, ela falou que o seu único de ouro é o centro de atenção da pulseira. E por isso que fica no centro. Eu amo os corações que tem em volta. Eu acho esse charme muito lindo. Esse pigente aqui é um arraso. Foi um amigo meu que me deu de presente. Eu tenho muitos pigentes com corações. Mas esse é o último, eu prometo. É que eu gosto muito de corações. O nome desse pigente é Lots of Love e faz parte da coleção de amor da Pandora. Esse é prateado igual o resto dos pingentes. Esse é bem simples também, mas eu acho lindo. Esse pingente aqui também é com certeza um dos meus favoritos. É um cadeado no formato de um coração e tem a chavinha pendurada também. Eu amo os detalhes desse charme. E esse charme foi a minha irmã que me deu, então é muito importante pra mim. Esse charme aqui tem um design bem diferente dos outros, né? Parece que é um S aqui no design do charme. Esse charme minha amiga me deu e também é um clipe. O funciona igual uma trava na pulseira. Esse pingente aqui é muito importante pra mim. Foi o primeiro charme da minha coleção da Pandora. A minha amiga que me deu a pulseira da Pandora também me deu esse charme aqui. Faz parte da coleção de amizade. Tem essa borboleta fofa aqui. E aqui dentro fala Friends Forever. O legal desse charme é que tem dois pingentes, na verdade, que faz parte desse charme. Só que a outra metade tá com a minha amiga. Então ela tem metade desse pingente na pulseira da Pandora dela e eu tenho essa metade. Isso representa a nossa amizade. Esse charme aqui é lindo demais. Chama muita atenção por causa do brilho. É cheio de cristais na cor rosa. Em volta o charme todo. Eu acho muito, muito lindo. E o último charme que eu tenho pra mostrar também é um dos meus preferidos. Porque representa o Brasil. Foi a minha mãe que me deu esse charme de presente de Natal ano passado. Eu acho lindo que é a mapa do Brasil com a bandeira do Brasil dentro. E outra coisa que eu amo desse charme também é que atrás tá escrito Brasil com coração. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a minha Pandora. Inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo. Beijão pra vocês. Tchau! Tchau!